rapaziada bom dia hoje 11 de janeiro 2022 vou mostrar para você como é que se faz para tirar de ouvido né para se facilitar a existência vou colocar essa música lente do amor high quality yes eu vou lá embaixo se viu tem uma rodinha direita lá embaixo da tela se viu aqui aqui é o tom clique nela clique nela e tem velocidade que está normal você clique aqui clique esquerda e coloca 0.75 aí eu fiz um diagrama para vocês né para você aprender essa música que é fantástica em tempo de covid não tem nada melhor para esquecer nossa 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 tristeza e nosso pavor e se alegrar no coração tá entendendo é muito importante tá minha gente vou mostrar para você como é que se toque essa música vamos lá você viu agora vai lentamente é assim? aí assim você tem os detalhes três dedos vai aí o e aí o e aí Pela lente do amor Sou capaz de enxergar Toda força e toda paz Pela lente do amor Vejo tudo crescer Vejo a vida mil vezes melhor Pela lente do amor Até vejo você Uma estrela na luta maior Ao fim do ano Fechar o fogo sobre a mirada Transcender pela lente do amor Saí do céu Foi cobrar o peito Sem sair daqui Transcender pela lente do amor É repetindo Pela lente do amor